Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz. Boa noite a todos. Neste exato momento estamos entrando em concordância com o Espírito de Deus a fim de celebrarmos este grande encontro celestial. Este momento de renovo, este momento de recarregarmos as nossas baterias espirituais depois de um dia exaustivo. Um dia de grandes lutas, batalhas, adversidades, perseguições no trabalho, acusações e fames, fofocas, como também nos lares, na vida conjugal, na vida familiar, entre outras. Mas também devemos agradecer ao Senhor o que Ele operou em nossas vidas. Com as vitórias, o milagre da vida, o amanhecer, o respirar, o maná diário, a proteção diária de nossas vidas, estamos iniciando e celebrando a oração das 18 horas. Hoje, 20 de maio, quinta-feira, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e reflexão o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 9 a 10. E a palavra diz, pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe esculpe. Em uma terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de continuarmos com a nossa meditação no devocional, neste início de noite, a expressão menina dos olhos de Deus é baseada em alguns versículos bíblicos que fazem referência à proteção especial do Senhor. Quando dizemos, guarda-me, Senhor, como a menina dos olhos, estamos pedindo que Deus nos proteja como algo extremamente sensível. É fácil de entender isso quando conhecemos o significado da palavra original traduzida pela expressão menina dos olhos. Nessa expressão, a palavra menina traduz o termo hebraico Aisham, que indica a pupila do olho. Então, a expressão menina dos olhos de Deus significa, literalmente, pupila dos olhos de Deus. Uau! Tremendo! Agora, rapidamente, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem duas novidades para a sua vida. Estão aqui embaixo, o ABC em Cristo e o podcast. Depois vão lá, se inscrevam nesses novos canais, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe nos vídeos que já estão disponíveis. Amém! E graças a Deus, graças a Deus, meu irmão, minha irmã, a menina dos olhos de Deus. Os versículos de hoje fazem parte do conhecido cântico de Moisés. Nele, ouvimos sobre a proteção de Deus que nos tem em suas mãos cuidadosas. Ele nos protege como a pupila dos seus olhos. Já pensou nisso? A pupila é uma parte sensível dos nossos olhos, que é constantemente protegida por todo o corpo. Caso alguma coisa ameace nossos olhos, por reflexo, as pálpebras se fecham. Viramos o rosto, protegemos com a mão, as lágrimas surgem, etc. Todo o corpo reage para proteger um pequeno órgão. Essa é uma ilustração interessante de como o nosso Deus nos ama em Cristo e nos protege totalmente, em qualquer circunstância. Se você confia sua vida única e exclusivamente no Senhor, você está guardado nas suas mãos poderosas. O nosso socorro e proteção vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é poderoso para dar descanso ao seu coração. E lhe proteger na caminhada, mesmo que o caminho seja difícil. Amém? Agora, eu peço que você preste atenção. Porque eu trago seis temas importantes para a sua vida. Protegido por Deus como a menina dos seus olhos. Primeiro, medite nessa passagem e reflita sobre a proteção de Deus. Segundo, confie. Deus é superior a todas as coisas neste mundo. E Ele cuida de você e de mim também. Terceiro, ore e deposite sua confiança no cuidado do Senhor sobre a sua vida. Quarto, agradeça constantemente. Deus dá livramentos de coisas que nem imaginamos. Quinto, leia e estude a Bíblia. Busque conhecê-lo mais através da sua palavra. Sexto e último, o Senhor protege você. Ele nos trata com carinho, nos dá graça, conforto e paz. Creia. Agora, chegamos ao momento mais importante. O momento de nos conectarmos ao centro da vontade de Deus através da oração. Feche os olhos, curve a sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom saber que o Senhor cuida das nossas vidas. Obrigado pela proteção que nos dá diariamente, todos os dias, Pai. Como a pupila dos teus olhos, tu nos guarda e nos defende das ameaças que surgem. E tem aquelas que nós nem sabemos. Ajuda-me a confiar mais em ti, Senhor. Tu és um Pai amoroso, bondoso, misericordioso, que cuida e livra os teus filhos em Jesus. Ensina-me a te conhecer e te amar mais. Sei que sou falho nisso. Ajuda-me, Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não exite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite e que Deus nos abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto